Olá, crianças! Boa noite! Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos no nosso Culto Kids. Mas antes da gente dar início ao nosso culto, eu quero que você chame sua mãe, seu pai, chama todos seus amiguinhos, compartilhe o nosso culto e vamos juntos falar um pouquinho do nosso mês de setembro. O setembro amarelo. Só que assim, antes da gente começar, nós vamos orar, que aí dá tempo de você chamar todo mundo para ficar bem pertinho de vocês, tá bom? Então fecha seus olhos da maneira que você achar melhor você falar com Deus, falar com o Espírito Santo que é o seu amigo, tá? Então vamos lá, fecham os olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Nós queremos te pedir uma bênção especial para cada lar, para cada criança, para cada pessoa que vai assistir esse culto, Senhor. Que teu Espírito Santo fale grandemente ao coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Mas os setembros, não tem só o setembro amarelo, tem outras datas também que são muito importantes. Exatamente. Nós, hoje aqui, nós vamos falar sobre três situações, vamos colocar assim, muito importantes, que acontecem no mês de setembro. Apesar de vocês estarem percebendo aí que nós estamos de amarelo. Mas nós vamos citar três pontos importantes que vamos falar hoje no nosso culto. O primeiro ponto importante é o dia da independência. 7 de setembro. E aí, crianças, vocês sabem o que é 7 de setembro? O que foi a independência? Quando foi a independência? Você sabe, Eduardo? Eu sei que teve feriado, né? É, tem feriado, foi um feriado prolongado que teve esse ano, né? Mas, assim, a independência, ela é comemorada nacionalmente, né? Dia 7. No dia 7 de setembro. Onde o Brasil conquistou a sua independência. Onde teve uma festa muito grande quando tudo isso aconteceu. E o Brasil conquistou a sua independência. Então, assim, esse é o primeiro ponto importante que acontece no mês de setembro. O segundo é o início da primavera. Nossa, eu amo essa estação. É uma estação bem colorida, cheia de flores. A gente vê flores e árvores por tudo que é lugar. Nós conseguimos entender o significado de cada uma. Só que, assim, eu, particularmente, juntamente com o Eduardo, nós temos o significado da primavera. Para vocês aí de casa, crianças, o que significa a primavera para vocês? Coloca aí no chat. Coloca aí no chat, comenta com a gente que tipo de flores vocês mais gostam. Qual que é a árvore que vocês acham que dura mais tempo. As árvores que têm raízes mais profundas. Aquela flor que tem o perfume mais gostoso. Nós costumamos dar as flores para as pessoas que a gente ama. Só que a primavera, ela tem um sentido muito especial. A primavera, ela significa renovação. O que é renovação, tio? Renovação é quando a gente sai de uma situação e muda para outra. Nós estamos saindo do inverno, que é um tempo muito frio, chuvoso, onde a gente coloca muito agasalhos. E estamos indo para a primavera, onde tem sol e muitos coloridos. Isso significa renovação. Legal. Mas também temos outro ponto, que também é muito importante, né? Que define bastante o setembro. Exatamente. Esse ponto, crianças, eu vou pedir que vocês tenham muito atenção para o que a gente vai falar agora. Agora, ele é o setembro amarelo. O setembro amarelo, crianças, eu quero que vocês entendam. Nós tentamos passar para vocês de uma forma muito fácil o que nós estamos querendo. O que o setembro amarelo significa, né? Todo mundo aí tem uma rede social. Se você não tem o WhatsApp, você tem o Face. Se você não tem o Face, você tem o Instagram. Se você não tem o Instagram, você tem uma televisão em casa, onde passa comerciais, onde tem muitas notícias. E uma notícia que está toda hora passando no comercial é a notícia do setembro amarelo. Tia, mas o que significa o setembro amarelo? O setembro amarelo, crianças, ele é sobre a prevenção do suicídio. E nós, como cristãos, nós temos um papel muito importante sobre o setembro amarelo. E qual é esse papel, Tia Fran? Nós, nós temos o Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele traz vida, e vida em abundância. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo, nós já não conseguimos mais viver em trevas. A partir do momento que nós temos a luz do Espírito Santo que habita em nós, que ela vive dentro de nós, nós não precisamos mais viver na escuridão. Mas, mesmo assim, tem muitas pessoas que ainda não têm, que ainda não conhecem o Espírito Santo, que ainda não sabem exatamente o que fazer. E nós é aí onde eu, você, seu pai e sua mãe entra com um papel muito importante. Sim, mas vamos dar uma voltada, um pouquinho uma voltada. E onde surgiu esse negócio de mês colorido e nananana? Surgiu há um pouco tempo atrás, foi começado a conhecer um pouco tempo atrás, onde nós, cristãos, se juntamos e entramos nessa onda de mês colorido. E aí, trazendo a nosso sentido, que é Jesus salva, batiza, cor e voltará. O amarelo é o do batiza. Batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz vida. E vida em abundância. Então, nós vamos trazer para o setembro amarelo, nós, como cristãos, a vida. E vida em abundância. Não é mesmo? Mesmo assim, nós vamos deixar um ênfase. E para que você, criança, entenda que você tem a luz do Espírito Santo que habita em você. Porém, tem alguns pontos muito importantes que vocês têm que entender e ter a sensibilidade de compartilhar, de falar, de estar junto, de estar perto. Não é isso? É verdade. Quando a gente vê algum amigo, algum parente, ou algum colega, algum conhecido nosso, meio para baixo, meio triste, sabe? Não querendo conversar muito, se isolando bastante, a gente, é muito bom a gente perguntar. Porque isso pode ser um sinal de depressão. E é a depressão que leva ao suicídio. Olha, crianças, olha que interessante isso que o Eduardo falou. Então, se você conhece alguém que está muito triste, se você conhece aquele amiguinho que não quer falar, aquele amiguinho que está sempre quieto num canto, aquele amigo que só quer ficar dentro do quarto isolado, isso pode ser início de uma depressão. E você, criança, tem um papel muito importante. Você pode ajudar essa pessoa, não é mesmo, Eduardo? É, com um abraço, com uma mensagem, com, deixa eu ver mais, com um ombro amigo, ser um bom ouvido, conversar com essa pessoa. se ela não quiser falar com você, você pode perguntar para ela se ela quer falar com um adulto, para conversar. Sempre o conversar é o melhor remédio para todas as coisas. Sim, sim. E nós, como os cristãos, né, Tia Fran, a gente tem o dever de levar a luz que habita dentro de nós para a vida dessas pessoas. Exatamente. Por quê? Você é importante, você é mais que vencedor, juntos somos mais fortes, todos os dias é seu dia, não tem necessidade de tristeza, não tem necessidade de ficar isolado. Nós estamos juntos no mesmo propósito. Sim. E eu tenho um recado muito importante para vocês. Então, crianças, compartilhem aí esse recado que nós vamos passar agora para que vocês entendam de uma vez por todas o que é o Setembro Amarelo e qual que é o nosso papel como cristão. Nesse vídeo, o Eduardo vai falar sobre um pouquinho do Setembro Amarelo. Então, prestem atenção aí, compartilhem com seus amigos e vamos juntos. quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor dela e não a vida dela. Setembro Amarelo, esse é o mês que merece sua mensagem. E nós podemos sim mudar tudo isso. Porque com uma simples mensagem, um abraço, um perguntar se está tudo bem, algum tipo de contato, já pode curar essa doença. Desabafar isso com alguém para você conseguir se sentir um tanto quanto mais leve. E, tipo assim, você pode ser curado. E é isso. Acredite. E você que não passa por isso e quer ajudar, não deixe de não postar, não deixe de não levantar, não deixe de comentar sobre esse assunto. Esse assunto é muito importante. hashtag Setembro Amarelo. Toda vida importa. Olha aí, crianças. Esse daqui é o telefone da igreja que passou no finalzinho do culto, tá? Se vocês não querem conversar com alguém dentro da casa de vocês, se vocês não querem compartilhar o que vocês estão sentindo dentro da casa, se vocês não confiam em alguma pessoa dentro da casa de vocês, vocês podem ligar nesse número. Como eu falei no começo, todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma televisão, então vocês podem ligar e compartilhar conosco o que você está sentindo. Não passe por isso sozinho. Como já dizemos e sempre estamos enfatizando, juntos somos mais fortes. E você é importante. Você é essencial. Você é cristão. e tem a luz do Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Vamos encerrar? Então, nós queremos deixar essa mensagem para vocês sobre que juntos somos mais fortes e que você é importante. Você tem a luz do Espírito Santo. vamos orar de Fran? Então, fechem os seus olhos e vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais este culto, muito obrigado por tudo que foi passado aqui. Que em nome de Jesus que nós possamos entender o que é realmente o sempre amarelo, que nós possamos levar essa luz que habita dentro de nós para a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém, crianças. Juntos somos mais fortes e vamos além. Tchau, crianças.